Rapaz, eu vou dizer aqui a coisa, mulher é bicho bandido, mulher me usou hoje o dia todo dia de trás, a mulher é o desgraça. A traição é algo imperdoável e a pessoa traída, mesmo sendo forte, uma hora ou outra pode se derramar em lágrimas. Isso foi o que aconteceu com esse homem, segundo ele, foi traído por sua amada esposa e resolveu ir ao bar se afogar nas mágoas. Mas antes do vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo aí no nosso canal. Rapaz, eu vou dizer aqui a coisa, mulher é bicho bandido, mulher me usou hoje o dia todo dia de trás, a mulher é o desgraça. Porra, cara. E aí? Que foi? Que foi? Botou o xifre de novo, bicho, pegou o xifre. Porra, cara, ele não vale nada, não. Ele não vale nada, cara, ele não vale nada. É, bicho, o que foi? Que foi, bicho, o que foi? Porra, cara, ele não vale nada. Que foi? Eu sabia que ele ia amar, não. Que foi, mulher? Mulher não vale nada, mulher. O que foi, bicho? Ela me pegou de manhã de tempo. Eu não disse que tu ama ela, porra. Não ama ela. Mas tu não ama ela? Sassá, sassá, eu, eu. Tu ama ou não ama ela? Que limite? Eu não posso matar, é aquela desgraça. Mas tu não ama ela? Mas tu não ama ela? Tu não ama ela? Ei, bicho, tu falou pra mim que tu ama ela, porra. Ei, ei, não sei o que tu passa, cara, não sei. Eu não sei o que eu faço pra mim. O que foi que ela fez, se lasrou? O que foi? Botar o outro na tua frente. Foi? Oh, meu Deus. Tu deixou tu limpo, deixou tu limpo, foi? Deixou tu limpo, foi? O que foi que ela fez, mochila? O que foi? O que foi? O que foi? Mulher não vale nada, não mulher. O que foi? O que foi? O que foi que ela fez? Ela se traiu. É covarde ela. O que foi que ela fez? Ela é covarde. Alisou, te alisou. Ela alisou e se traiu. Ela é covarde. É. Infelizmente, o homem resolveu se declarar em público, pois, segundo ele, não estava conseguindo guardar aquela dor só pra si. Resolveu falar toda a verdade porque estava sofrendo tanto. Segundo ele, levou ponta da tão amada esposa. Foi trocado por outro e resolveu se afogar nas mágoas. Só lembrando, galera, que aqui é apenas a nossa opinião. E você também pode deixar aí nos comentários abaixo o que você achou desse vídeo. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e ativar o sininho das notificações. Também não esqueça de deixar o seu like, pois é muito importante para o nosso canal. Obrigado a todos e valeu.